Favoritos de junho no ar! E eu tenho certeza que vocês já podem começar a dar like nesse vídeo porque esse vídeo e esse favoritos só tem produtos baratinhos, gente. Então eu tenho certeza que vocês vão amar, vocês vão pirar, vocês vão me amar. E é isso, a intenção do vídeo. São realmente os produtos que eu mais usei nesse mês, que eu mais gostei. Mas quando eu fui olhar pra ver e parei pra perceber, só são produtos assim, sério. Até menos que 40 reais. Podia ser um vídeo até 40 reais esse favoritos do mês. Então, se vocês já gostou da ideia desse vídeo, do que eu estou falando aqui, deixe seu like pra mim. Também se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com as suas amigas que eu tenho certeza que vai ser pra ser compartilhada. Se ainda não se inscreveu, tá na hora, né? Eu trouxe um vídeo muito especial pra você hoje. Vamos começar. Esse produto ganhou meu coração de uma maneira assim, tipo... Gente, sério, ele tá agora no meu top de favoritos da vida. Ele é um produto super famoso, que vocês me indicaram muito, 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 muito. E aí eu fui lá, comprei, gravei um vídeo aqui mostrando pra vocês primeiras impressões dele. E eu fiquei completamente apaixonada. Tipo, só o corretivo que eu tenho usado todos os dias. Pra sair, pra ir pra faculdade, pra sair rapidinho com o boy, pra sair rapidinho sozinha. Enfim. Eu só tenho usado esse corretivo, que é o Natura Aquarela. Eu soube que eles mudaram a fórmula, repaginaram, a embalagem tá super diferente. Eu não sei como era o antigo dele, mas esse aqui funcionou muito na minha pele. Ele tem uma cobertura que é impecável. Tá assim, palho duro com o da MAC pra corretivo favorito, porque a cobertura dele é maravilhosa. Ele dura muito, muito, muito na pele. Ele acumula um pouquinho nos olhos, mas assim, não é nada demais, porque ele não chega a ser muito gorduroso, muito pegajoso, sabe? Ele seca bastante, fica bem sequinho na pele. E o que eu tenho feito pra resolver esse problema de dar uma linhazinha aqui marcada? Eu tenho usado muito esse pó translúcido aqui da NYX, que é o HD Finish Powder. E aí, eu tenho feito aquela técnica que eu ainda não tinha feito e resolvi fazer quando eu comprei esse corretivo. Que é, eu aplico todo o corretivo, depois eu pego bastante pó translúcido e aplico em cima do corretivo. Fica assim, maravilhoso. Enfim, essa dupla aqui tá tipo, ganhou meu coração esse mês. E o melhor de tudo, gente, tipo, para. Para o que você está fazendo e presta atenção nessa próxima informação que eu vou dizer pra vocês. Eu paguei R$28,90 nesse corretivo. E o que eu estou dizendo pra vocês da MAC, que eu sou apaixonada, custa pra mais de R$100. E esse corretivo custa R$28,90. Qual é a chance dele não ser o meu favorito? E esse da NYX, ele também, se eu não me engano, custa uns R$35. Por isso que eu disse pra vocês que o preço mais alto era uns R$40, porque eu acho que é um dos mais caros que tem aqui. Vale super a pena. Eu amo os pós-translúcidos da NYX. E aí, o próximo produto de maquiagem é um lançamento que está aqui no meu rosto. É o batom da Kindy Siberenice. Eu acho que eu mostrei ele nos stories do Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra você me seguir, porque isso é um absurdo. Você tá me assistindo aqui no YouTube e não me segue no Instagram. Tipo, como assim? Aquela louca. Esse batom aqui, ele é o Amendoly, ou Amendoali. Ele é nessa edição aqui, que foi especial para o dia dos namorados. Eu comprei esse batom aqui esse mês e eu só usei. Eu acho que todas as vezes que eu saí, eu usei esse batom. Ele é lindo. Eu acho que ele é super parecido com aquele que eu já mostrei aqui pra vocês, que é o Persistence da MAC. Só que ele custa R$37,90. Tem esse acabamento mate. Ele tá super mate, não borra nada, não faz nada. Mas, ao mesmo tempo, ele não tá me incomodando. Ele fica super confortável nos lábios. Eu tenho meio enjoado de batom, assim, muito, muito, muito seco. Tem me dado um pouquinho de aflição, sabe? Enfim, achei a cor dele maravilhosa. Combina com todas as maquiagens que eu faço. Próximo produto é de cabelo. Testei esse produto aqui esse mês, que é o Elceve Hydra Detox da L'Oreal Paris. Ou da Elceve, ou... Eu não sei. Enfim, é da Elceve, né? Se chama Hydra Detox, que é o Elceve, é da L'Oreal Paris. Pronto. Temos a explicação aqui completa para vocês. E eu só tenho usado ele. Vocês conseguem perceber que, olha isso, ele já tá, tipo, super espremido. É justamente pra proposta que eu sempre procuro em um condicionador, em um shampoo, porque é justamente o caso do meu cabelo, que é a raiz oleosa e as pontas secas, porque eu faço mechas e tudo mais. E é justamente a proposta dele. Ele diz aqui na embalagem que é para cabelos oleosos e pontas desidratadas. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de condicionador. É quando eu deixo meu cabelo, assim, com aspectos de hidratado, que você já consegue sentir no banho. E esse aqui eu tenho usado todos os dias. Ele é super baratinho. Também vende em todas as farmácias. E eu amei. Eu quero comprar o shampoo também para fazer o kit shampoo e condicionador. Não fiz isso ainda, mas quando eu comprar, eu mostro aqui para vocês e falo o que eu achei dos dois. Aí, gente, o próximo produto é um produto que eu acho que eu nunca mostrei aqui no YouTube, aqui no canal, ou em qualquer rede social minha da vida. que é pasta de dente. Você deve estar falando essa garota está louca botando pasta de dente no vídeo de favoritos, mas eu tenho certeza que se você testar, você vai me amar. Essa pasta aqui eu já tinha usado há um tempo e eu tinha amado. Mas aí acabou e eu esqueci de comprar. Na verdade, tipo, vai usando a que tem aqui dentro do armário. E aí, nesse último mês, eu só tenho usado essa pasta de novo. Fui lá, comprei e novamente amei. O nome dela é 3D White Perfection da Oral-B. Eu tenho usado ela, né, óbvio, todos os dias. Dizem que você, quando tem um clareamento, consegue um resultado maior. Mas meu clareamento já tá no final, assim. Tem um ano certinho que eu fiz. Eu tenho achado que o resultado tem sido tão bom quanto da outra vez que eu apliquei e que eu tava, provavelmente, com mais efeito do clareamento no dente. Eu acho que dente branquinho mexe muito com a nossa autoestima, pelo menos com a minha. Depois que eu fiz clareamento, eu fiquei, assim, completamente apaixonada. Como eu tomo muito café, o meu dente vai ficando muito amarelado. Então, essa pasta aqui tá me ajudando muito. ela custa mais caro do que as outras pastas, mas eu fiz esse teste e ela vem com um dobro de grama. Então, é basicamente assim, se uma pasta normal da Oral-B custa sete, essa aqui custa onze, sabe? Mais ou menos por aí. Eu não sei se eu fiz a conta certa de dobro, mas ignora essa parte que eu sou de humanas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Eu amei cada um desses produtinhos, assim, de verdade. Eu tô bem viciada em cada um deles. Então, se você gostou também, não esquece de deixar o seu like pra mim, que é muito importante. E também se inscreve aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades, todas as dicas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!